Música Fala galera esperta, tá começando mais um Esporte em Pauta desta terça-feira aqui na TV Assembleia Hoje a gente vai falar um pouquinho da reclamação do América na Federação Norte Rio Grandense de Futebol O América representou oficialmente contra algumas arbitragens nesses jogos do Campeonato Brasileiro Porque o América realmente, principalmente no último jogo, foi prejudicado Uma penalidade mal marcada, um gol mal anulado E o ex-presidente Alex Padang, que é membro do grupo Gestor de Futebol, falou um pouquinho sobre isso E o que é que pretende o América fazendo essa reclamação Enviamos um propesto em relação às arbitragens do jogo Calcaia e América no Ceará Em que foi anulado uma cobrança de pênalti que o goleiro Samuel pegou Estando ele regularmente com o pé em cima da linha O jogo aqui no Rio Grande do Norte, em que tivemos o primeiro gol E mesmo assim conseguimos sair com a vitória anulado No impedimento que não existia, que o jogador do Atlético Cearense estava quase na linha de fundo E esse último agora, que esse foi o absurdo, o absurdo O ex-bandeira daqui do Rio Grande do Norte, o André Neres Anulou um gol totalmente legítimo Até agora ninguém sabe o que é que ele marcou E foi confirmado pelo também árbitro do Paraná Já tinha um outro árbitro do Paraná no jogo do Calcaia Então a gente fez esse protesto Espero que providências serem tomadas Hoje o América seria líder com esses quatro, pelo menos com esses quatro pontos a mais Muito bem, né? Preparação continua nesta semana para a América que joga na Arena das Dunas E o ABC que eu vou falar agora está tranquilo também Não tem nenhum problema para o próximo jogo O técnico Moacir Júnior poderá inclusive repetir a equipe se assim desejar Por falar em equipes, lá na Federação Norte Rio Grande de Futebol Ontem foi definido a segunda divisão do nosso campeonato Potiguar Teremos oito equipes divididas em dois grupos Os dois melhores de cada grupo farão as semifinais E aí quem sair melhor farão a grande final da segunda divisão E vão subir para a nossa elite de futebol Potiguar Esse campeonato deve estar acontecendo inclusive na primeira quinzena de setembro O presidente da Federação José Vanildo e alguns dirigentes e técnicos Comentaram sobre a reunião de ontem Nós registramos hoje o retorno do Baraúna Do Potiguar de Coa Novos Do Riachuelo Isso são clubes que têm uma história forte no futebol Essa é uma competição muito disputada São grandes clubes aí no cenário do futebol potiguar São oito clubes e oito clubes que vêm para brigar por uma vaga Então significa que a competição é uma competição muito difícil Quem começar um trabalho mais cedo, é lógico, vai sair um pouco na frente E o Visão Celeste tem um trabalho de base Como a gente vem trabalhando há alguns anos já Com uma perspectiva muito boa de projeção de atletas Eu acho satisfeito Pela maneira como foi colocado Os clubes que a gente vai enfrentar Agora é marcar a apresentação Iniciar os trabalhos Para que a gente consiga fazer Alcançar os objetivos nossos Uma alegria muito grande A gente poder voltar com muito esforço A nova diretoria Com os apoiadores É um momento histórico Para que a gente possa realmente deixar Baraúna Com alegria na primeira divisão E em voltar Que é um dos projetos nossos Fazer o Baraúna se movimentar Muito bom porque Fica aqui Essa parte aqui De Natal é região metropolitana O responsável Porque o Parnamirim aceitou Fazer parte do grupo do interior Lá do oeste Lá de Mossoró Já que Mossoró tem dois clubes Não é não? Aí pega fãs novos E pega Parnamirim Eu acho que isso é uma boa Porque de cada grupo Que sai dos Dois classificados E vai ser muito bom Olá meus amigos Telespectadores da TV Assembleia Tudo bem com vocês? Pois é Vamos falar aqui sobre Futebol potiguar Vamos falar sobre futebol Mas eu queria fazer um registro Ainda Das arbitragens Da arbitragem Principalmente do jogo Do América Contra o 13 de Campilha Grande Lá no estádio Amigão E iniciando Fazendo uma pergunta Diretoria do América A FNF Será possível que ninguém Vai fazer uma representação Contra o Robson Babinski Da Federação Paranaense Ou contra o Juan Neres De Queiroz Assistente 2 Da Federação Paraibana Esse tipo de coisa A gente não pode deixar passar Lembrem-se Já é a segunda vez Ouvindo a entrevista Do técnico Renatinho Potiguar E preste atenção Já é a segunda vez Que o América É prejudicado Quer dizer O América já perdeu 4 pontos Por conta de arbitragens No empate contra o Calcaia Lembram O goleiro Samuel Pires Defendeu a penalidade De forma legal Os caras mandaram voltar Nesse jogo Contra o 13 O América Teve um gol Legítimo anulado E um pênalti Marcado contra si Que absolutamente Não existiu E fazendo a conta Simples O América Tem 8 pontos Se tivesse vencido Essas duas partidas Estaria com 12 Seria vice-líder Colado no ABC Perdendo somente No saldo de gols Vejam O quanto De prejuízo Causa Arbitragens E se não tomamos Providências Se os clubes Não se importam Essas coisas vão se repetir Se repetir E já vem se repetindo Há muito tempo Infelizmente As nossas competições Ainda não contam Com o recurso Da VAR E se a gente for For dirigir O comentário Especificamente Para o Renatinho Potiguar Técnico Do América Futebol Clube Aí a coisa se complica Ainda mais Fica muito pesado Para esse rapaz Que está iniciando A carreira Como treinador Com muita qualidade O Renatinho Vocês lembram Montou a equipe do Globo Que acabou sendo Campeão estadual Renatinho foi Para o Santa Cruz De Natal E levou o time Do Santa Cruz A decisão Do segundo turno Decisão essa Que ele estava vencendo E com um absurdo De uma penalidade Que não existiu O ABC chegou A empate E com esse empate Foi campeão do turno Quer dizer Renatinho Potiguar Já perdeu Quatro pontos Na Série D E perdeu Perdeu a chance De disputar o campeonato Com o Globo E de já ser Campeão estadual Na sua curta carreira Como treinador Se bem que ele tem Um pedaço Desse título estadual Do Globo Porque afinal Foi ele que montou Essa equipe Bom É só reforçando Para que os dirigentes De ABC E de América Se preocupem Com a arbitragem Da Série D Porque isso pode Pode significar Inclusive A permanência Nessa tétrica Quarta divisão Do futebol brasileiro Meus amigos E a nossa Segunda divisão Olha que notícia boa Oito equipes Vão participar Da competição E entre Essas oito equipes Nós temos O retorno Do Baraunas Nós temos A volta Do Mossoró Esporte Clube O representante De Curras Novas O Potiguar Que a gente Tanto sonhou Panamirim Está de volta Ao nosso campeonato Potiguar Além do Riachuelo Atlético Clube Olha que legal O hack De volta As competições E não seria Hora Presidente José Vanildo da Silva Diretores técnicos Da FNF Não seria Hora De pensar Em mais Um equipe Em mais Duas equipes Em subir Três equipes Para disputarmos Um campeonato Com dez participantes Ao invés Desse número De oito Tão diminuto Tão sem expressão Os campeonatos De todo o Nordeste Eu acho que O nosso É o de menor número De participantes E como O nosso campeonato Ganharia Em atenção Em visibilidade Em Sabe Em Interesse De público Se nós tivéssemos Um representante De Mossoró a mais Se tivéssemos Um representante De Curras Novas Tivéssemos o Alecrim Voltando Ou o Riachuelo Atlético Clube Lembrem Riachuelo Aquilo que revelou Marinho Chagas Para o ABC E para o mundo Pois é Fica a sugestão A sugestão A gente espera Que isso possa acontecer Que isso possa Pelo menos Ser pensado O Riachuelo Atlético Clube Para quem não sabe Vem dirigido Pelo experiente Técnico Mirabor Rocha Tem como diretor Valdir Duarte E o apoio De empresários Sabe Empresários Que todo mundo conhece Todo mundo confia Os empresários E médicos Fernando Suassuna E Marcos Leão Eu acho que o Raque Vem para dar um colorido Especial Ao nosso campeonato Potivar Vamos esperar Meus amigos Voltando ao assunto De arbitragem Que nessa próxima rodada Da série D Do campeonato brasileiro A BCA e América Não sofram Nenhum empecilho Nas suas caminhadas Em suas vitórias Que eu espero Que aconteça É isso Um grande abraço A todos vocês Tchau Muito bem Preparação Continua nesta semana Para a América Que joga na Arena Das Dunas E o ABC Que eu vou falar agora Está tranquilo também Não tem nenhum problema Para o próximo jogo O técnico Moacir Júnior Poderá inclusive Repetir a equipe Se assim desejar Por falar em equipes Lá na Federação Norte Rio Grande do Futebol Ontem foi definido A segunda divisão Do nosso campeonato Potiguar Teremos oito equipes Divididas em dois grupos Os dois melhores De cada grupo Farão as semifinais E aí quem sair melhor Farão a grande final Da segunda divisão E vão subir Para a nossa elite De futebol Potiguar Esse campeonato Deve estar acontecendo Inclusive Na primeira quinzena De setembro O presidente da Federação José Vanildo E alguns dirigentes E técnicos Comentaram Sobre a reunião De ontem Tchau 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 Tchau